Olá, um bom dia a todos. Hoje, quarta-feira, de cinza, 5 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. A Receita Federal liberou no final de fevereiro o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2014. O contribuinte pode instalar e preencher a declaração e, a partir de amanhã, dia 6, já poderá enviar o documento. E hoje à noite, às 10 horas, o Clube Metropolitano entra em campo para enfrentar o seu primeiro adversário no quadrangular final do Campeonato Catarinense. O time irá enfrentar o Joinville na Arena em Joinville. O vereador Antônio Veneza, do PSD, solicitou a Vigilância Sanitária a verificação quanto à existência de caramujos africanos no terreno baldio da rua Carlos Roacel, no bairro Itopava Central. E o vereador Ivan Nates, do PDT, pediu que seja feita a limpeza ao longo da via Antônio Zendron, no bairro Valparaíso. De acordo com o parlamentar, as vias precisam de asseio. E o vereador Oldemar Becker, do Partido Popular Socialista, solicitou a limpeza da rua Água Branca, no bairro Água Verde. O vereador informou que os moradores estão com dificuldades em transitar na rua devido ao mato, que também ocasiona acúmulo de lixo. O vereador Roberto Tribes, do Partido do Movimento Democrático do Brasil, requereu providência junto ao Executivo Municipal no sentido de pedir uma explicação detalhada da Lei nº 6.597, da Rua Celso Dorval Bozano, que, conforme parecer técnico do CEPLAN, altera a metragem da rua de 6 metros para 10 metros, respeitando o passeio esquerdo de 1,50 metros e o passeio direito de 1,50 metros e a pista de 7 metros. O vereador Vanderlei de Oliveira, do PT, requereu providência junto ao Executivo Municipal para que responda se existe projeto para concluir a pavimentação da Rua Soldado Moacir Pinheiro e se existe também um projeto de construção da ponte ligando a Rua Soldado Moacir Pinheiro a Herman Husser. Vanderlei justificou que o pedido visa verificar a possibilidade de alterar o zoneamento, visto que as mudanças feitas causam prejuízos aos proprietários. Está valendo a lei de autoria do vereador Marcos da Rosa, do DEM, que dispõe sobre a reserva de vagas às gestantes e às pessoas com criança de colo nos estacionamentos públicos e privados no município de Blumenau. Pela lei, fica assegurada a reserva de 5% das vagas nos estacionamentos públicos para veículos automotores de pessoas com crianças ou gestantes. E a de autoria do vereador Zeca Bombeiro, do SDD, a lei que dispõe sobre a divulgação de mensagens informativas e educativas na fatura do serviço do Samae. Pelo texto da lei, devem ser exibidos nas faturas os valores da tarifa de abastecimento de água, da taxa de coleta de lixo e da tarifa de esgotamento sanitário, individualizados e discriminados. E quando houver aumento da taxa ou da tarifa, será informado na fatura o percentual aplicado sobre o serviço público aumentado. Agora vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Dizem que o Brasil é o país da corrupção, mas dizem também que um país é a cara de seu povo. É aí que a gente percebe que, além de dinheiro, a corrupção anda desviando outros valores dos brasileiros. Onde esperto é aquele que fura a fila, é aquele que lucra no troco. A corrupção está nas ruas como uma armadilha. Mas esperto mesmo é aquele que não cai nela. A Celesc realiza a nova edição do curso de eletricista de distribuição destinado a capacitar 44 novos profissionais, convocados por meio do concurso público de 2013. As atividades de treinamento encerraram no dia 21 de março e, na sequência, os aprovados começam a trabalhar nas agências regionais. Jens Jürgen Mantel, do PSDB, é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara. Formado em ciências contábeis, destaca-se na comunidade com programas de rádio e televisão. Bom dia, vereador Jens Mantel. Bom dia, Marlon. Bom dia também, nosso telespectador. A todos, uma excelente manhã a todos. Então, vereador, na semana passada, o senhor e mais alguns vereadores estiveram em Brasília para tratar da questão do Código Florestal. Como foi essa visita? Quais os temas que vocês trataram? Qual foi o propósito dessa ida à Brasília? A Comissão de Justiça entendeu já no ano passado de que nós não podíamos ficar apenas de braços cruzados acompanhando os deputados e também os senadores lá para que um problema tão sério que é o Código Florestal. Diretamente, cada um e cada uma está sendo atingido. Eu quero dizer aqui um parâmetro, um índice bastante alarmante. 35 empresas deixaram de investir ano passado em Blumenau em função de que tem que ter 30 metros de distância para com qualquer ribeirão ou 100 metros do rio Itajaiaçu. Veja o quanto que nós estamos deixando de ter investimentos na nossa cidade, é tributo, seja a ISS e também o próprio recolhimento do IPTU. E não é só isso. Eu fui procurado por uma família e isso deixou eu bastante preocupado. Mediante dessa situação, há três anos, quando eu fui procurado, eu comecei a investir meu tempo também para com esse assunto. Um cidadão na região norte da cidade tem uma área de 70 mil metros quadrados. 60 são praticamente acidentados. Ele tem apenas 10 mil metros quadrados e ele gostaria de fazer uma casa para sua neta. Não pode porque não está obedecendo os critérios que foi o veto da presidenta, que é a lei número 4. E é nesse sentido que acabei, então, me envolvendo com esse assunto. Nós temos o veto da presidenta, que está entre 3 mil vetos lá na Câmara dos Deputados. E temos a outra parte que nós estamos atacando de uma forma bastante grande, é a lei da senadora Ana Amélia. Projeto de lei 368, do ano de 2012 já. E de autoria da senadora, lá do PP, lá do Rio Grande do Sul. Que também tem uma identificação muito forte para com esse estado, onde as áreas são atingidas diretamente. Diante desse cenário, nós entendemos que nós estamos fazendo nossa parte. A Comissão de Constituição e Justiça esteve ano passado, como eu disse, e estivemos semana passada lá. Eu saí de lá muito feliz, porque nós já estamos, já, o parecer apenas do senador Assir Gurgatz, que é de Rondônia, que é da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que já despachou agora e vai justamente para a Comissão de Meio Ambiente, onde o catarinense Luiz Henrique da Silveira, que é blumenauense, conhece as peculiaridades da nossa cidade, está com esse tema tão importante, já procurei, e procurei também o Marcos Debaldi, que é o presidente da frente parlamentar entre todos os deputados e também os senadores. Nós procuramos a própria autora do projeto, a Ana Amélia. Ela se sentiu realmente muito feliz, porque tem várias vozes. E é nesse sentido da pressão que nós vamos estar aí atento, para que, chegando à matéria em meio ambiente, nós estamos já fazendo um grande coral para que 200 municípios, entre associações de vereadores, possam estar lá fazendo pressão. Porque, automaticamente, saindo lá do Senado, ela vai começar o trâmite normal também na Câmara dos Deputados. Então, o propósito desse debate e da proposição da senadora Ana Amélia é trazer para os municípios a responsabilidade sobre isso. De que forma isso interfere na realidade de Blumenau? Nesse quesito, é muito bem lembrado, de que as larguras das faixas da APP, que são os 15 que nós falávamos antes... Sim, as áreas de proteção permanente. Exatamente. Que eram antes os 15 metros ou 8 metros. Posso voltar de novo às cidades, gerenciar através das organizações do meio ambiente, aqui é a FAEMA, possamos lá encontrar um mecanismo para que essas situações possam ser resolvidas. Então, nós estamos acompanhando muito mais agora, porque nós estamos chegando quase na reta. E nós precisamos devolver ao cidadão, devolver ao nosso munícipe, a garantia de que ele possa construir e também possa investir na nossa cidade. Vereador, na semana passada nós tivemos também a questão da SC-108 com graves problemas, problemas ali na região da Vila Itopava, um acidente gravíssimo que acabou vitimando três pessoas, antes disso havia acontecido também outro acidente, durante a semana passada isso acabou ficando marcado. Então, qual o pensamento do vereador a respeito também do prolongamento da Via Expressa, da SC-108, para as soluções que nós podemos ter ali, as articulações do senhor enquanto vereador, membro da mesa diretora e também como participante do governo Napoleão, as articulações que o governo e que o senhor têm feito para que aquela situação lá seja atenuada, até porque nós temos diversas escolas às margens da SC-108. É, nessa preocupação nós, Marlon, nós tivemos uma reunião junto com o César Botelho e também o engenheiro Magno, no sentido de contemplar alguns anseios. São coisas que nós não estamos pedindo, são mínimas coisas, mas são suficientes para que nós tenhamos a segurança do filho do nosso trabalhador. Eu quero dizer mais, quando nós estávamos reunidos, eu sentia por parte uma certa, digamos assim, não teria muitos recursos, mas saí da reunião muito, muito feliz, porque encontramos em todos os meios alguma forma de acelerar o mais rápido possível a reivindicação atendida. E eu quero dizer isso porque na frente da escola básica do Caxias e na Emílio Bongarte, nós vamos ter em breve já aceso os equipamentos, embora que o Ministério Público entende que não deva ser revitalizado novamente, esses equipamentos possam funcionar. Lombadas eletrônicas. Lombadas eletrônicas, mas agora vai estar aceso, vai dar um alerta. Quer dizer, não é a solução, mas vai em parte. Nós temos a deficiência também, por parte da Polícia Rodiviária Estadual, não ter o número de contingentes suficiente. Então, o que nós conseguimos? Que esses dois educandários possam pintar as faixas e também possam ter os dois alerta. Enquanto a Anitta Garibaldi, que tem mais de 1.300 alunos, nós vamos conseguir, e nós estamos já nas ruas, já começamos na última quinta-feira, os abaixo-sinados. Muita gente diz, tem alguns aí que eu gostaria de pedir para aqueles que gostariam de fosse feito, não atrapalhasse. Mas nós queremos ter 5 mil assinaturas e levar ao secretário da Infraestrutura, o Valdir, para que não só ali, mas também entre o trecho Luiz Alves e também o Vili Topaba, possa lá existir aquela lombada elevada, aquela, simplesmente aquela, existe um outro termo técnico, a faixa elevada, né, de que não como lombada não pode funcionar, então tenha um mecanismo para que tenha realmente na frente desse educandário a redução da velocidade e o cuidado, porque lá está, talvez não é o seu filho, mas tem o filho do nosso trabalhador que está lá passando nesse momento. E eu estou pedindo aqui que o abaixo-sinado que está rodeando e aqueles que gostariam ainda receber uma folha, nós estamos no nosso gabinete 103 da disposição, nós precisamos ter uma ação urgente. Nós estamos estipulando uma semana desse abaixo-sinado, nós vamos fazer esse trabalho o mais rápido possível e ainda esta semana, né, nós vamos lá em Florianópolis levar o conhecimento do Valdir para que ele que já conhece, porque sabia que existe esse problema, já que não existe por um lado, porque Pomerode tem, porque Brusque tem, porque a segunda mais, a rodovia que mais mortes e acidentes ocorrem, ela não recebe esse tipo de atenção. Por isso o grito aqui e o coral é nesse sentido, para que nós possamos ter algo urgente. Nós não queremos mais que a nível nacional seja noticiado este grave acidente que aconteceu. Vítimas, são pessoas, são mais de 30 pessoas envolvidas. E fica o trauma, não só daqueles que se acidentaram um pouquinho de arranhão, mas aquelas pessoas que não estão mais entre nós, aqueles entes queridos que a gente perdeu por realmente não ter a devida segurança daquela região. Então é isso, vereador, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Câmara. Gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, né? Eu quero agradecer o espaço, já convidando para dia 31 de março, nós vamos fazer uma sessão itinerante na Sociedade Itopava Alta, nós vamos falar da 108. E na 108, ela tem que sair no acesso Luiz Alves, e não aquela que já existe hoje no projeto para sair perto da Polícia Radioviária Estadual. Todos estão convidados. A Casa do Povo, mais uma vez, abre esse espaço dia 31, quando lá nós estaremos discutindo aí, mais uma vez, pela segunda vez, esse projeto da Rodovia 108. Mais uma vez, obrigado e um excelente dia para todos. Obrigado, vereador. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Lembrando que logo mais, ao meio de e-mail, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. O Metropolitano estreia no quadrangular final, fora de casa, nesta quarta-feira, na Arena Joinville, diante do Jeque. Secretaria de Saúde presta contas na Câmara. Passagem de ônibus em Blumenau vai custar R$ 3,00 a partir do dia 15. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e Twitter da TVL, e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima quarta-feira a todos. Acompanhe também o Jornal da Câmara.